Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel Gomes, esse é o programa Circuito aqui pela Imagem TV. O programa de hoje vai falar sobre arte, vai falar sobre moda e um bate-papo especial muito bacana. Olha, eu convido você, viu, a ficar comigo e assistir o programa inteirinho. Então apertem os cintos, fiquem ligados porque o Circuito está no ar. E o programa Circuito de hoje começa falando sobre arte. Nós estamos aqui no Palácio Anchieta e vamos mostrar um pouquinho da exposição Arte Naife Capsaba, da artista plástica Angela Gomes. Então é só você ficar preparado e conferir tudo isso a partir de agora. Olha, ela já é sócia do programa Circuito pela segunda vez aqui com a gente, né Angela? Tudo bem? Tudo jóia. E obrigado, né, por mais uma vez estarmos juntos, mais uma oportunidade de estar aqui falando do meu trabalho, né? Olha, eu costumo dizer que a gente mostra no Circuito aquilo que é bom e aquilo que pega realmente, né? E olha, suas obras são maravilhosas, eu sou fã, eu já falei isso pra você. E eu cheguei aqui hoje pra poder ver cada quadro mais lindo do que o outro. Olha, parabéns, maravilhoso. Obrigada, obrigada. E aqui está um pouquinho da minha arte, são obras que até nem entraram em exposição, foram obras que foram encomendadas. Então saiu do ateliê direto pro cliente e hoje elas estão aqui em exposição pras pessoas que não viram, ter oportunidade de ver. Angela, você comentou agora há pouco comigo que essas obras estão todas, elas catalogadas, fazem parte do teu livro que inclusive foi lançado em maio deste ano, não é isso? Nove, aqui. Por isso essa exposição, né? Porque ela faz parte do lançamento do livro, livro catálogo, que tem todas essas obras catalogadas. Agora, as pessoas que curtem arte, tem muita gente também que às vezes não é nem colecionador, mas são pessoas que admiram estar olhando todo esse material. Como é que ela faz, por exemplo, pra poder conseguir ter acesso ao livro? Olha, o livro, ele vai ter que ser feito na segunda edição, porque a primeira já esgotou. Tudo. Graças a Deus, foi a maior disputa e tem gente na fila já. Mostra pra mim uma coisa, eu sei que você não deve ter um só preferido, mas eu sei que tem um que acho que chama mais atenção, né? Qual é o teu preferido? Vamos mostrar pro pessoal de casa? Vamos sim, é como filho, né? Sempre aquele que dá mais trabalho é aquele que a gente mais ama, né? E aí tem esse aqui, né? Que a minha Vitória é do Espírito Santo, que tem um duplo sentido, que realmente me deu muito trabalho de fazer e muito prazer em fazer, porque era uma homenagem que eu queria fazer à Vitória, porque como eu moro em Vila Velha, mas Vitória é a cidade que me projetou, é a cidade que me acolhe como artista. E eu faço com muita alegria, porque eu quero que esses trabalhos levem pra casa de cada cliente que adquirir, alegria, harmonia, que tenha prazer em olhar pra minha tela e sentir bem. Será que eu tenho jeito mesmo pra pintor? Eu não sei, mas não, não tô pintando não, viu gente? É porque realmente isso aqui foi montado e eu fiz questão de mostrar essa obra aqui, que é o Palácio Anchieta, né? A sede do nosso governo estadual, também é uma obra que faz parte dessa exposição da Ângela Gomes, que você aí de casa tá mais do que convidado a participar. Agora tem outras obras também, que eu acho muito bacana, que é esse quadro aqui, que a Ângela tá aqui, tá pertinho de mim, Ângela? Vem cá um pouquinho, passa aqui, vem cá. Por favor, vamos falar um pouquinho dessa obra. Eu sei que isso aqui já é uma obra que não tem nada a ver com o Espírito Santo, com o Brasil. É uma obra de fora, né? É, esse aqui é o Jardim de Monet, né? O Jardim de Monet também é uma homenagem que eu faço à França, porque é o berço da arte naif. Foi lá que foi redescoberta a arte naif em 1860 por Henri Rousseau, que era um duaneiro que gostava de pintar. E ele foi o primeiro naif, né? Então é uma homenagem que eu faço à França, por ser o berço da arte naif. Como eu falei no começo dessa matéria, são 20 obras expostas aqui na exposição. E olha, uma delas também muito bacana, fala sobre a Banda de Congo, isso mesmo, do município de Serra, aqui no Espírito Santo. Tem muitas outras obras também. Outra obra muito bacana é o Convento do Carmo. Olha, um símbolo. É maravilhoso, isso faz parte da nossa capital, Vitória. Agora, para saber um pouco mais dessa exposição, na verdade, até que dia fica, como que você aí de casa pode visitar, eu vou conversar com a Ângela mais uma vez, primeiro, para te agradecer. Obrigado por criar tudo isso e nos proporcionar bons momentos de prazer, porque a gente entra aqui, a gente fica apaixonado por tudo. Ai, que bom, para mim é uma alegria muito grande, né, saber disso e também quero devolver o agradecimento, né, agradecer também pela oportunidade de estar divulgando o meu trabalho mais uma vez e aí fazer um convite, né, a todo mundo aqui de Vitória, enfim, do interior, que venha visitar a exposição, né, então ela fica, funciona de terça a domingo nos horários de 9 às 17 horas. Isso vai até quando a exposição aqui no Palácio Cheta? Até dia 29 de julho. E quem admira o trabalho da Ângela é só ficar preparado porque está pintando a exposição nova? É, dia 16 de julho já, mais uma mostra, né, de obras também que são catalogadas, que vai estar em exposição no Instituto Jones Santos Neves. Olá, amores do My Life, eu sou a Maria Borgo e eu estou aqui hoje a convite do Gabriel do programa Circuito para a gente falar sobre as tendências da próxima estação. Então eu separei para vocês quatro looks com estilos bem diferentes e eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que pelo menos um deles vai caber direitinho naquilo que você gosta. Gabriel, vamos de lá, confere, gente. Bom, a Jamília vem desfilando um modelo que com certeza vai ser super tendência agora na estação. Então a gente tem o modelo off-white, então a falta de cor ela é super bem-vinda no verão, até pela questão da temperatura, né. A renda, como sempre, não tem estação, a renda ela é térmica clássica. A gente tem o detalhe das franjas, que continuam fortes, ela veio na tendência borrô, mas ela continua super forte no verão. A manga, a manga morcego, que ela dá um super charme a qualquer roupa, ela sofistica qualquer look. E como a gente falou que o look é off-white, sem cor a gente pode abusar nos acessórios, colocar acessórios grandes, acessórios coloridos, tanto nos pés, abusar dos sapatos coloridos, pulseiras, brincos, colares, para dar uma cor no look, porque é verão, né, gente. Primavera, verão é alegria, então o cor está super atrelado a isso. Vamos apresentar, então, um look que tem uma pegada borrô, que é um estilo que envolve vintage, envolve folk, envolve country, que as meninas têm gostado bastante e eu acho que vai agradar vocês. Bom, gente, o próximo look da Jamile, ela tem uma pegada bem borrô, que é um estilo relativamente novo, então ele tem essa pegada vintage, tem um pouco de étnico, tem um pouco de folk, então por isso que a gente vê, fica bem em evidência essas franjas, os tons terrosos também são bem característicos desse estilo. E apesar de ser terroso, a gente vê, assim, cores fortes como o amarelo, o laranja, que dão alegria ao look na estação que está para chegar. Os brincos também, eles acabam complementando todo esse conjunto e fica um look bem alegre. O colete é um charme à parte, então essas franjas, eles dão todo um charminho que o look precisa. Bom, gente, esse outro look que a Jamile está desfilando para a gente é uma versão clássica e moderna, então a gente tem o cropped que as meninas adoram, está super em evidência, da forma certa a ser utilizada, porque não é para parecer um bigo, meus amores, é para ficar um bigo tapadinho. Apesar de ser um cropped, a gente fez a combinação com uma saia pliçada, então a gente usou o cropped branco com preto, que é a combinação mais clássica que existe, e a unanimidade, não tem nenhuma mulher que não goste. A gente usou, fez aí um mix de textura bem interessante, da renda com pliçado. Para dar esse ar clássico, já que a modelagem é moderna, a gente usou acessórios em pérola, tanto o brinco quanto a tiarinha. A tiaria dá um charme, uma jovialidade à produção, que ficou muito fofa. Amorecos, o bacana desse look é a versatilidade, além do mix de estampa que ele tem. Então, assim, eu acho que vocês vão gostar, confiram. Gente, esse outro look, ele é um look bem verão. Essa cor dele, ele é bem colorido, o print dele, vocês percebam que tem tanto floral, quanto o animal print, que faz esse mix de estampas, que é muito bacana, é super atual. E é um look que você pode usar desde um batizado, até uma tarde descontraída, dependendo dos acessórios que você for usar com ele. Então, você pode jogar uma sapatilha, uma bag grande, ele fica mais descontraído. Você pode usar uma sandália mais sofisticada com uma clutch, e vai tranquilamente a um batizado, um casamento pela manhã. Então, ele tem esse look, ele é bem versátil. Você consegue usar, então, assim, para as nossas altas temperaturas, ele é excelente. Então, além de a gente poder, da gente fazer o conjuntinho, a gente pode usar as duas peças separadas. Amorecos, eu espero que vocês tenham gostado. Eu separei, assim, quatro looks com muito carinho para vocês. Já falando das tendências, para vocês ficarem super dentro de tudo. Bom, e se vocês quiserem mais dicas, é só entrar no meu site, blog, damariaborgo.com.br. Gabriel, amei estar aqui. E já aguardo o próximo convite. Já se acostumem com essa carinha, porque eu sou dessas, e eu voltarei, meu bem. Alvevevec! Um beijinho para vocês. Eu espero mesmo que vocês tenham curtido, porque eu amei estar aqui. Beijocas da Maria. Neste sol quentinho de inverno, com esse cenário maravilhoso da Praia de Santa Helena, de fundo a curva da Jurema, eu escolhi como cenário para poder fazer a nossa entrevista especial de hoje. Ela tem o dom de conquistar as pessoas com a tua voz. Vocês imaginam o que eu estou falando, né? E sem contar com o carisma dela, que é, assim, absurdamente enorme. Eu estou falando da minha convidada, Telma Rocha. Seja bem-vinda ao circuito, viu? Meu amor, eu que agradeço pelo carinho de todos vocês, viu? Que bom, olha, sabe que é um desejo meu profissional de muito tempo poder me entrevistar Telma Rocha. E eu estou feliz hoje com essa oportunidade. Eu que agradeço, adorei o convite, né? Como se diz, a gente vai poder rasgar a taioba um pouquinho aqui com vocês hoje. Eu já começo a perguntar o seguinte, da onde que surgiu essa coisa de rasgar a taioba? Conta tudo. Bem, é o seguinte, lá em Colatina, eu sou de Colatina, né? E o meu avô, Francisco, ele brincava muito com os netos, essas coisas assim, ah, vai rasgar a taioba, que é coisa de mineiro, né? Vai rasgar a taioba e rasgar a taioba é ser feliz. E nisso, eu estava na Rádio Difusora em Colatina, um outro produtor que trabalhava comigo, que é o Josué, e ele me atentava muito, né? Brincava, se divertia comigo ao vivo. Eu falei assim, Josué, pelo amor de Deus, me deixa em paz. Vai rasgar a taioba! E a primeira vez, aquilo ali, o telefone começou a tocar. O que é rasgar a taioba? Eu tive que inventar na hora que rasgar a taioba é ser feliz, né, Gabriel? E pegou, né? E pegou. Já tem muito tempo, quase 20 anos já, que eu já rasgo a taioba com relação a isso. E virou o slogan de Thelma Rocha, né? Para ser feliz, você tem que rasgar a taioba. E você comentou que, você falou em Rádio Difusora, que na verdade foi a segunda rádio que você passou. A primeira foi a? 97 FM. E essa história de lente de contato azul, como é que você foi parar na... Eu não entendi, tipo, eu fui parar na rádio por conta de uma lente de contato azul. Conta essa história direito. Foi, foi. Eu trabalhava numa sucursal, né, de um jornal em Colatina, E eu gostei, sempre fui muito piolho de rádio, gostava de ganhar prêmios, essas coisas. E eu liguei um dia para a rádio 97 FM, estava até o Márcio Antônio, que era o locutor da rádio. E aí participei, eu quero ganhar essa lente azul, quero ganhar essa lente azul, quero uma febre na época. E nisso o Márcio Antônio, poxa, eu gostei da tua voz, como é que é o seu nome? Eu falei, é Thelma. Aí eu falei assim, na época eu tinha até um apelido de Teca, né? Aí ele falou, gente, poxa, você não quer vir aqui trabalhar com a gente? Vem aqui fazer um teste, você está brincando. Eu sempre trabalhei muito com teatro, né, Gabriel? Aí eu falei assim, então tá, vamos deixar isso acontecer para ver. Aí passou três meses, liguei de novo. Para concorrer a outros prêmios. Para concorrer a outros prêmios. E aí ele falou, poxa, vem cá, né, Thelma, vamos fazer um teste. Era quase Natal, era novembro. Tá bom, fui, fiz o teste, eles gostaram. Mas foi o começo tudo através de uma lente azul, que o cara realmente, que é o Márcio Antônio, gostou da voz. E eu estou aí, né? Já tem quase 20 anos, desde a 97. Olha, eu vou contar uma coisa para você de cara. Se vocês, mais ou menos, assim, tiverem uma ideia de como foi a chegada dela. Na verdade, ela estava em 97, foi para a Difusora, depois ela foi para a Rádio Litoral. Para ela chegar na Rádio Litoral FM, é uma história muito engraçada, mas que a gente ficaria aqui um tempão para contar. Mas a gente vai só falar uma coisa. Sabe o que é o mais engraçado disso tudo? É uma gastrite. É. Que dessa vez não foi a lente de contar, foi uma gastrite. Foi uma gastrite, gente. Estou falando sério, Gabriel. O que acontece? Eu passei, uma amiga minha, Mirella, todos são uns amigos que acabam ajudando a gente, né? A Mirella falou, Thelmin, eu quero que você vá para a Gazeta. Aí eu falei assim, para a Rede Gazeta. Eu falei assim, mas Gabriel, mas eu, Mirella, ir para a Gazeta e tal? Como eu estou aqui em Colatina? Tadinho de mim, eu dei para a Gazeta. Falei, não, vamos fazer um teste e tal, lá na Gazeta, que colocaram no jornal. Falei, tá. E vim fazer esse teste para cá. Mas aí ficou algumas semanas a gente praticando esse teste. E o que eu ia falar para o meu chefe, que é o Geraldo? Você vinha duas vezes a semana. Mais ou menos, acho que duas vezes a semana, até mais se deixar, para fazer esse teste aqui em Vitória. E nisso eu tive que inventar, né? Desculpa, Geraldo, mas eu tive que inventar alguma coisa, porque eu estava com medo de perder meu emprego em Colatina. E aí eu inventei que eu estava com um problema de estômago. Gente, se esse problema de estômago realmente tiver, eu estava podre com o estômago, né, Gabriel? Isso sem contar que o chefe dela, quando ela acabou recebendo o resultado, de que ela, tipo, olha, eu tenho que começar a trabalhar daqui a três dias, o chefe dela já sabia da história. Ou seja, você ficou com carão. Mas o legal é que o seu chefe foi seu amigo e aceitou tudo, né? Maravilhoso. Eu agradeço, Geraldo, até hoje, isso não é demagogia, não estou puxando o saco, gente, nada disso não. Mas eu agradeço ele até hoje, ele foi extremamente compreensivo, ele sabia todo da história, porque ele conhecia o gestor aqui da Gazeta e da Litoral FM. E ele foi extremamente compreensivo, muito amigo, me pagou tudo certinho, bonitinho, recebi e vim embora para trabalhar meia-noite, enfim. Você acredita em destino? Acredito. Muito, muito investindo, eu sou muito essa coisa, muito intuitiva, né? Sempre pensei no amanhã, mas, claro, não imaginando que eu poderia estar aqui, sair de uma cidadezinha, que é calatina, cidade maravilhosa, que eu amo, e estou apresentando um programa já tem quase 11 anos que eu fui aqui. Da Litoral, da Litoral fui para a Globo, né, que é a Rádio Globo, e da Rádio Globo estou apresentando agora o programa, que é o Tarte Total e o Ponto de Encontro na Gazeta Música. Então foi uma trajetória muito engraçada disso tudo, entendeu? Foi muito legal, estou muito feliz. Então, eu vou ser de Colatina, tem 11 anos que você está aqui em Vitória. A gente sabe que o que fez você sair de lá e vir para cá foi o seu trabalho com a rádio. Você sente saudade de Colatina? Assim, sinto, sinto muita saudade de Colatina, principalmente dos meus amigos, né, dos meus familiares, minha mãe que mora lá, minha irmã que agora está morando com ela, que veio de Curitiba, para ajudar nessa concepção. Porque a mamãe, às vezes, ela fica, mesmo ela está tanto rodeada de familiares, né, e ela se sente, a mamãe é muito visceral, ela quer tocar, ela quer segurar. Eu estou com 39 anos, mas ela trata como um bebê, eu respeito isso, que é coisa de mãe, né, Gabriel? A gente sabe muito bem. Eu tenho muito carinho pela minha mãe, mas sempre assim, a gente tenta se adequar ao tempo, tanto eu indo para lá, quanto ela vindo para cá também, ficar uns dias aqui comigo. Mas eu gosto, eu gosto muito de Colatina, tenho saudade dos meus ouvintes, porque foi uma ruptura muito grande na época. E foi do dia para a noite, né? Foi do dia para a noite. E eu não pude falar para os meus ouvintes lá, na Rádio Difusora, que eu viria para cá. É essa só que o Geraldo me pediu. Falei, Thelma, eu agradeço pelo seu carinho aqui, né, pelos sete anos que você fez pela Rádio Difusora, mas eu não queria que você se despedisse dos seus ouvintes. Vamos deixar isso um ponto, né, de interrogação. É verdade. Então, esse ponto de interrogação tem 11 anos, que tem ouvintes que não sabem que eu estou aqui em Vitória. Então, eu tento fazer um... Será que não sabe? Não, mas eu tenho aqui... Assim, por quê? A Rádio Difusora, lá em Colatina, ele tinha um público mais idoso, de 50, 60. Até era uma galera que não se interage hoje, há 11 anos. Eu devo ter ouvintes lá de 70, 80, até de 100 anos, que não sabem aonde que a menina que rasgava a taioba realmente possa estar. Então, de vez em quando, eu estou em Colatina, eu vou lá na rádio também, deixo um recadinho para os ouvintes lá, tanto na 97, como também na Rádio Difusora. Então, a gente tenta fazer um intercâmbio, né? O que representa a família para você? Família, para mim, é uma corrente, mas é uma corrente tão do bem, tão linda, que eu trato todo mundo com muito carinho, né? Desde a minha mãe, claro que a minha mãe, para mim, é a minha fortuna, é a soberanidade que eu existo na minha vida, é a minha mãe. E eu tento juntar, quando eu vejo que um está triste, ou um brigou com não sei quem, tem aquela coisa assim, a gente acaba sendo psicólogo da verdade, né? Então, eu tento unir a família, e eu falo que família, para mim, é uma corrente do bem. Então, eu tento unir. Se um está triste, se uma irmã brigou com uma outra, se uma tia fez isso com a minha sobrinha e tal, eu tento unir, que é o momento da mamãe me ligar. Pelo amor de Deus, vem para cá, porque acho que está tendo uma confusãozinha assim, assada, que você pode resolver, porque você gosta de conversar. Aí eu tento apaziguar, né? Tem algum momento, assim, que você traz como recordação da tua infância, que marcou bem a tua vida, e que se você tivesse que voltar ao passado, você gostaria de viver aquilo novamente? É com a minha avó, minha avó Dolores. Todo domingo, minha avó, eu tenho uma paixão por pudim, né? Pudim de leite? Pudim de leite. Nossa, você e o Brasil inteiro. Então, eu sou uma, né? Então, a gente tem que ir com um pouquinho de calma, para não deixar eu como o pudim inteiro. E eu lembro muito da minha avó. Todas as vezes que eu como um pedacinho de pudim, me relembra aos meus três anos, cinco anos, que eu perdi a minha avó muito cedo, né? Então, a minha avó Dolores foi, para mim, uma fortaleza, que é a mãe do meu pai. Então, eu lembro, sempre, eu relembro da minha avó, lá em Colatina, no bairrozinho, que eu ia para lá, ela fazia aquela macarronada, porque era italiana, e juntava os netos, e eu olhava para a cara dela, ela contava aquela história da Itália, que como ela saiu e chegou aqui, ai... A avó Dolores, então, seria uma saudade? Saudade plena e até hoje. Até hoje eu tenho e deixo na minha bolsa, guardadinho, a fotinha da minha avó Dolores, se ele quiser, depois eu mostro para você. Um bate-papo. Uma tristeza. Tristeza? A perda do meu pai. Uma comida. Giló. Eu sou louca por Giló. Como o Giló, se deixar no café da manhã, no café da tarde, no almoço, torta de Giló, tudo no Giló. Caioba com Giló. Giló. Um sonho de consumo. Um sonho de consumo? Ai, meu Deus do céu. O meu é simples. Logo, logo eu vou comprar um. Um helicóptero. Helicóptero? Meu sonho de consumo, você acredita? É mesmo? Sim. Gente. Mas o seu, não fuja. Não fuja da raia, né? Sonho de consumo? Meu Deus do céu. Eu acho que é comprar um sítiozinho para a minha mãe. Sabe? Um ranchozinho. Uma coisinha simples, assim, para ela fazer as plantações dela, para ela... Eu acho que não é para mim, é para ela, entendeu? É fazer as plantinhas dela acontecerem, as rosas. Essas coisas que o homem gosta muito de mexer com terra, né? Uma coisa, uma pergunta meio clichê, mas eu preciso te perguntar. Você é uma pessoa feliz? Eu sou extremamente. E eu me reparto no fundo e é difícil. Mas eu sou assim, não pisa, não cala, né? A gente tem esses momentos que a gente fica triste, claro, é óbvio. Porque assim, olha, das poucas vezes que eu tive contato pessoal com você, eu sempre tive uma pessoa animada, sorridente, uma pessoa que sempre tem uma palavra que mesmo que seja bem assim, oi lindão. Mas o lindão, ele sai de uma forma tão diferente que a gente não consegue ver até uma triste. Ou pelo menos eu não consigo visualizar. Você é mal-humorada dentro de casa. É claro que a gente tem esses dias, mas eu não consigo te ver. Eu também não consigo me ver isso. Às vezes a gente fica mal-humorada quando tem TPM porque é coisa de mulher. Mas aí dá uma... Eu vira-volta, eu como um chocolatezinho, né? E pronto, vem para a rua. Aqui, a gente está aqui nessa praça maravilhosa, enfim, a gente está aqui nesse fundo fantástico que é a Praça da Ciência, aqui pertinho da Curva da Jurema. Eu amo esse espaço. Você me trouxe para o espaço mais agradável possível. Contou que ela tem um costume de diariamente sair da casa dela e passar por tudo isso aqui correndo até no final da Praia de Cambori. Aquilo já me deu uma câimbra nas pernas, uma canseira. Te deu também, não deu, Samuel? Foi me dando uma canseira. E o sol não está nem fazendo suar, não. Eu já suei só em ter falado isso. Gosto. Sério mesmo? Pratico muito esporte. Andar de bicicleta? Nossa, eu vou daqui em Colatina, 130 quilômetros, 140 quilômetros. É muito louco, não é normal isso. É, daqui a Guarapari. Tem uma turma maravilhosa, que vê segunda-feira, tem uma turma maravilhosa que sai da rua do canal, que são as mulheres, né? Que andam de bicicleta, a gente dá volta, vai para o quanto é lado. Então, essa galera que curte bicicleta, que gosta de correr, fazer exercício, está caminhadinha. É bom, mas assim, claro que a gente tem que ter a segurança de ir para o médico. Eu faço isso direto comigo. Mas eu adoro correr, eu saio de casa mesmo, lá em Fradinhas, passo por aqui. Aí eu vou dar aquela volta a lembrar. Eu gosto de me cuidar. Tem muita gente que acha que a felicidade depende de outra pessoa. Eu preciso, né, da felicidade do Gabriel para eu poder ser feliz. Eu já penso errado. Eu preciso da minha felicidade. Então, eu preciso estar bem comigo para receber a tua felicidade também. Então, eu gosto de ir para o cinema sozinha. Ah, eu adoro, porque não posso me curtir. As pessoas acham que eu tenho que sair, sabe, agarrada com um monte de gente. Eu preciso sair agarrada com o Gabriel, porque senão eu não vou conseguir ser feliz. Não, eu adoro me curtir, Gabriel. Estou falando sério. Não, mas sai um dia agarrada comigo. Eu saio. Aí a gente sai para poder curtir junto. Delícia, eu gosto demais da conta. E vai ser assim, né? Aí a gente rasga a taioba. Bateu o talo. Olha, quero dizer para vocês de casa o seguinte. A nossa convidada especial de hoje, Thelma Rocha, locutora da Rádio Gazeta AM. Olha, eu estou assim, eu estou muito feliz, eu estou pisando nas nuvens, porque eu consegui tirar ela da rádio e trazer ela para a tela da Imagem TV, que eu acho que toda a emissora, ela está feliz em poder trazer você um pouquinho para os nossos telespectadores. E olha, dizer muito obrigado, que você volte outras vezes, até para a gente poder bater outros papos, você contar novidades. Falar da minha parte de culinária, né? Peraí, locutora, apresentadora, esportista, culinarista. Culinarista. Mais o que? Fala. Faço cupcakes fantásticos. É sério mesmo? Sério, vou fazer uns cupcakes aí para a galera também. Nossa, ó, te lindo, cara. Tem que cozinhar, os meus amigos chamam para cozinhar na casa deles. Eu vou te convidar para poder fazer uma culinária bacana. Nossa, fantástico, eu adoro fazer comidão forte, comidão legal mesmo, entendeu? Para ter saúde, legal. Fechado. Fechado. Então, obrigada mais uma vez, tá? É isso, meu amor. Você está aqui, ó. E você também, com certeza, obrigada. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Pelo seu carinho e pelo carinho aí, claro, da sua equipe maravilhosa, você ter me traído nesse lugar fantástico. Um beijo especial para todos vocês e continue rasgando a taioba, viu? Tá certo. E olha, quero dizer para vocês de casa o seguinte, se você perdeu essa entrevista, quer rever alguma matéria do nosso programa, é muito fácil. Se acesse o site que está aparecendo aí no vídeo, você pode rever não só esse programa, mas toda a galeria de programas do circuito. E mais uma vez, obrigado, viu? Pelo teu carinho, pela tua audiência. Eu não sou nada sem a tua companhia toda semana aqui na Imagem TV. Obrigado mesmo. Tamo junto sempre. Não esqueça. Terça-feira, 10h30 da noite, eu tenho encontro marcado com você aqui na Imagem TV. Então, ó, beijo no teu coração, fica com Deus e eu te vejo semana que vem. Até lá. Tchau. 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 Tchau.